Eu Te Busco Eu Te Busco Tão Somente Por Quem Você É Deus Poderoso Pra Mudar Com Teu Amor Me Revanço E Quando Eu Lembro Quem Eu Era Me Vergonho Da Pavor Não Gosto Nem Mais De Lembrar Eu Já Sei Quem Sou Eu Nasci Pra Ser Imagem Semelhança Te Aceitei, Filho Me Tornei Errei A Sua Herança Eu Já Sei Quem Sou Eu Nasci Pra Ser Imagem Semelhança Te Aceitei, Filho Me Tornei Errei A Sua Herança Fica Lá No Céu O Meu Tesouro Meu Bem Maior Traça Não Corrói Nem Ladrão Pode Pegar Fica Lá No Céu O Meu Tesouro Meu Bem Maior Graça Não Corrói E Nem Ladrão Pode Pegar Eu Te Busco Tão Somente Por Quem Você É Deus Poderoso Pra Mudar Com Seu Amor Me Alcanço E Quando Eu Lembro Quem Eu Era Me Vergonha Eu Te Busco Te Busco Tão Somente Por Quem Você É Deus Poderoso Pra Mudar O Meu Amor Me Alcanço E Quando Eu Lembro Quem Eu Era Me Vergonha Eu Te Busco Eu Te Busco Eu Já Sei Quem Sou Eu Nasci Pra Ser Imagem Semelhança Te Aceitei, Filho Me Tornei Errei A Sua Herança Errei A Sua Herança Fica Lá No Céu O Meu Tesouro Meu Bem Maior O Praça Não Corrói Nem Ladrão Pode Pegar Fica Lá No Céu Fica Lá No Céu Eu Já Sei Quem Sou Eu Já Sei Quem Sou Eu Nasci Pra Ser Imagem Semelhança Te Aceitei, Filho Me Tornei Errei A Sua Herança Eu Já Sei Quem Sou Eu Nasci Pra Ser Imagem Semelhança Eu Te Aceitei, Filho Me Tornei Errei A Sua Herança Fica Lá No Céu Meu Tesouro Meu Bem Maior Traça Não Corrói Nem Ladrão Pode Pegar Fica Lá No Céu Meu Tesouro Meu Bem Maior Traça Não Corrói Nem Ladrão Pode Pegar Eu Já Sei Quem Sou Eu Já Sei Quem Sou Eu Nasci Pra Ser Imagem Semelhança Eu Te Aceitei Eu Te Aceitei Eu Me Tornei E Dei A Sua Herança Fica Lá No Céu Fica Lá No Céu Meu Tesouro Meu Bem Maior Traça Não Corrói Traça Não Corrói E Nem Ladrão Pode Pegar Eu Te Aceitei Eu Te Aceitei A Sua Herança A Sua Herança A Sua Herança Assusta Não Corrói Ao A Sua Herança A Sua Herança A Sua Herança Legenda por Sônia Ruberti